Deixe-me Deite aqui perto de mim Tem dias que tudo está em paz Agora os dias são iguais Se fosse só sentir saudade Mas tem sempre algo mais Seja como for É uma dor que dói no peito Pode rir agora Que estou sozinho Mas não venha me roubar Vamos brincar Perto pra usina Deixa pra lá Liga dos rios Por que se explicar Se não existe perigo Sentir teu coração perfeito Batendo à toa Isso dói Seja como for É uma dor que dói no peito Pode vir agora Que estou sozinho Mas não venha me roubar Vai ver que não é nada disso Vai ver que já não sei quem sou Vai ver que nunca fui o mesmo A culpa é toda tua e nunca foi Mesmo se as estrelas Começassem a cair E a luz queimasse tudo ao redor E fosse o fim E fosse o fim Chegando cedo E você visse o nosso corpo em chamas Deixa Pra lá Pra lá Pra lá Quando as estrelas Começarem a cair Me diz, me diz Pra onde é que a gente vai fugir Quando as estrelas Começarem a cair Me diz, me diz Pra onde é que a gente vai fugir Me diz, me diz, me diz Pra onde é que a gente vai fugir Me diz, me diz, me diz Pra onde é que a gente vai fugir Me diz, me diz, me diz Pra onde é que a gente vai fugir Minha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto